Olá galera desse programa maravilhoso Arena Meia Guarda dessa TV, muito obrigada por esse espaço gente, muito obrigada meu irmão Andrezinho, esse lutador de Cristo e nós estamos sim juntos lutando, né? Falar do Diego, falar da campanha Força Diegão, essa campanha Força Diegão, graças a Deus, ganhou uma grande visibilidade através da internet e que hoje aí no mundo inteiro as pessoas conhecem. E que campanha é essa, né? Quem é esse Diegão? O Diegão, gente, é um cara também muito especial, maravilhoso, de um coração maior que ele e que assim como vocês, luta pela vida. E ele nesse momento está lutando pela vida dele para sobreviver, está na UTI de um hospital há 56 dias e com certeza a gente sabe que ele vai vencer. Mas para isso a gente precisa cuidar dele. E esse mesmo jovem que luta pela vida hoje, vive a vida dele sempre para lutar pela salvação de muitos jovens. Ele é coordenador de grupo de oração, vive para evangelização, ele é seminarista, está no primeiro semestre da faculdade católica, tem 25 anos, fez uma cirurgia de redução de estômago com problemas de coração e que teve que ser tudo muito de emergência para ele. A partir daquele momento ele teve uma complicação cirúrgica e voltou para o hospital e está até hoje. Então a partir desse momento nós estamos lutando pela vida dele e tentando custear seu tratamento para que ele possa sair de lá. E para isso a campanha Força Diegão vai fazendo vários movimentos. Um desses é esse aqui, que nós estamos aqui no bazar, fazendo um bazar Força Diegão, já fizemos um evento e tem várias formas de você nos ajudar. Uma delas é essa conta, essa conta que está aí aparecendo, tem lá o www.facebook.com.br Marra Força Diegão tem o arroba Força Diegão e você entra, conhece a história dele e pode doar aquilo que você puder através dessas contas. Com certeza o que você puder doar será muito bem-vindo. E principalmente continue rezando pelo Diego, orando por ele, ele precisa de você. E juntos nós vamos vencer lutando pela vida. Que Deus abençoe. E até o próximo encontro. 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 E até o próximo encontro.